Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sinceramente, eu espero que sim. Como prometido, para vocês no último passo a passo, que eu postei desse tapete oval, hashtag 16, hoje eu vou fazer com vocês o passo a passo da passadeira. Essa peça que vocês estão vendo, ela ficou com as medidas de 46 cm de largura e 1,18 m de comprimento, mas dependendo da extensão do teu ponto, poderá ficar um pouquinho menor ou até mesmo um pouquinho maior, ok? No passo a passo, na peça menor, você vai achar nessas cores, camurça e cru. No passo a passo de hoje, nós vamos precisar de barbante lilás e cru número 8, uma agulha para crochê número 4, é uma tesoura para fazer os cortes e os arremates dos fios. Eu gosto sempre de trabalhar com uma agulha um número menor, do que a recomendada, porque eu gosto que os meus pontos fiquem bem apertadinhos, tá pessoal? As dicas para fazer os aumentos, eu deixo pra você no decorrer deste vídeo. Mas, desde já, posso lhe adiantar que serão feitos no cordão inicial de correntinha, sempre trabalhando com múltiplos de 2, duas correntes, ok? Para fazer essa peça, eu gastei um total, pessoal, pessoal, entre o barbante cru e o lilás de 570 gramas, ok? Aproximadamente uma senha, 120 gramas você vai usar do barbante cru e o restante do barbante lilás, ok? Se você for fazer numa cor só, então você já, um cone de 600 gramas vai dar e vai sobrar com toda certeza, certo? Desde já, espero poder contar com o seu like, o seu joinha e o seu curtir, você que já é inscrito e você que ainda não se inscreveu, por gentileza, inscreva-se e não esqueça de acionar a opção do sininho de notificações, para que você seja notificado de primeira mão a cada novidade postadas aqui no canal. Espero que você tenha um bom aproveitamento deste vídeo aula. Vamos ao passo a passo? Inicio com o cordão de 90 correntinhas. Dois, dou uma laçada, a seguir começo a contagem das 90 correntes. Cordão de correntinhas pronto, vou voltar aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta corrente, laçada, introduz a agulha, faço um ponto alto. Observando sempre, para não ficar virado assim o cordão, tá, pessoal? De correntinhas. Uma corrente, laçada, pulo uma correntinha, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo uma, um ponto alto. Nós vamos trabalhar com esse padrão no ponto tela, tá? Uma corrente, um ponto alto. Pulo uma, uma corrente, na próxima, um ponto alto. Vai ficando assim. Cheguei aqui na última corrente, fiquei com um total, pessoal, de 43 espaços de uma correntinha, certo? Vou passando a quantidade exata dos pontos trabalhados, para você não se perder no seu trabalho. Faço duas correntes, laço o fio, venho aqui, ó. Você pode virar nessa posição para facilitar. Introduzo o fio nesse mesmo lugarzinho que fiz o último ponto alto. Faço um ponto alto, duas correntes. Volto no mesmo espacinho, mais um ponto alto, duas correntes. Volto no mesmo espacinho, construo mais um ponto alto. Fiquei com um total de quatro pontos altos no mesmo lugarzinho. Vou virar nessa posição para facilitar. Construo uma corrente, no próximo ponto alto, faço ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, no próximo, um ponto alto. Vou seguir com esse padrão de uma corrente de separação e ponto alto sobre ponto alto, até o último ponto alto. Vou adiantar e já volto. Cheguei no último ponto, faço uma corrente, contando de baixo para cima, depois do último ponto alto aqui, vou contar uma, duas, três, na quarta correntinha, faço um ponto alto. Se você já preferir fazer a contagem aqui, então, você conta aqui, ó. Pula uma, na segunda, faça o ponto alto, ok? Pessoal? A base para os aumentos do comprimento, nos tapetes, porta, jogos de banheiro, passadeiras, são feitas no cordão inicial de correntinhas. Exemplo. Se a tua peça tem, no corpo aqui, ó, o meio, o centro do comprimento da peça, é 30 centímetros, e a tua peça tem 70 centímetros, aí você vai tirar a diferença dos 40 centímetros, que é o restante, né, do corpo do tapete, e aumenta aqui, ó, quanto você vai desejar, trabalhando sempre com múltiplos de duas correntes, certo? Para uma peça de um metro, um exemplo, eu já tenho 40 do corpo, né, do restante do comprimento do tapete. Então, aqui eu tenho 30. 30 com 40, 70 centímetros faz o comprimento total do tapete, e eu preciso de uma passadeira de um metro. Então, eu vou precisar aumentar mais 30 centímetros aqui no corpo, ok? Então, esse corpo aqui do comprimento, eu vou ter que ficar com 60 centímetros, tá, pessoal? Ah, Val, quantas correntes vou fazer? Não dá pra saber, porque aí você vai controlando até alcançar o tamanho de 60 centímetros, porque varia muito a extensão do ponto de cada um, pessoal, da agulha que você está trabalhando, ok? Se o seu ponto for muito alargado, procure sempre trabalhar com uma agulha um número a menos da indicada. Exemplo, se a indicada for número 4, trabalhe com a agulha 3,5, pra que o seu trabalho não fique muito aberto. Ah, Val, mas o meu ponto é muito apertado, quase nem dá pra introduzir a agulha nas correntinhas. Trabalhe com a agulha um número acima do indicado, pra que os seus pontos fiquem bem soltinho, e você possa fazer aí os seus pontos com facilidade, ok? Essas são as dicas que eu tenho pra dar pra vocês. Independente se estamos fazendo tapete oval, retangular, quadrado, e você quer aumentar o comprimento, a dica é essa, tá, pessoal? Vou repetir o processo que eu fiz na outra ponta. Faço duas correntes, laço o fio, agora, entre esse ponto alto e outro, aqui no meio, faço um ponto alto, duas correntes, mais um ponto alto, duas correntes, viro nesta posição, vou vir aqui, tá, pessoal? Na terceira correntinha do primeiro ponto alto, olha, lembrando que eu tenho que deixar uma aqui de espaço, introduzo a agulha, faço um ponto baixíssimo. Aqui também, eu fiquei com 43 espaços de 1, a correntinha, ok? As pontas têm que ficar igualzinho, ó, com quatro pontos altos no mesmo espacinho, ok? Subo três correntes, formando aqui meu primeiro ponto alto. No espaço de correntes, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. Vou construir uma carreira de pontos altos, sendo um ponto alto nos espaços de uma corrente, e ponto alto sobre ponto alto. Quando eu chegar aqui no último ponto alto, antes da curvinha, volto fazendo com vocês. Cheguei no último ponto alto, do primeiro ponto alto até o último, fiquei com 87 pontos altos na parte reta. Agora, vou iniciar a contagem da parte arredondada, tá? No primeiro espaço de duas correntes, faço três pontos altos. Sobre este ponto alto, um ponto alto. No segundo espaço de duas correntes, dois pontos altos. Sobre o ponto alto, um ponto alto. No terceiro espaço de duas correntes, três pontos altos. Concluí a curvinha. Então, aqui já formamos a parte arredondada da nossa peça. Fiquei com três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos, ok? Vou seguir construindo ponto alto sobre ponto alto. E um ponto alto para cada corrente, ficando com um total de 87 pontos altos, como fiquei do outro lado. E quando chegar aqui, no último ponto alto, e completar a contagem de 87 pontos, aí você começa a contagem aqui nos espaços de duas correntes, como fizemos na outra ponta, ok? Completando um total de dez pontos altos. Eu vou adiantar e volto para finalizar a carreira com vocês. Cheguei no último ponto alto da parte reta, pessoal. Eu parei aqui pra explicar pra você que é iniciante. Pra facilitar pra você, quando eu falar a parte reta e a parte arredondada, coloque uma marquinha aqui, ó. No último ponto alto, de um lado, no último ponto alto, do outro lado. E no início, também eu já coloquei aqui, tá, pessoal? De um lado e do outro, as marquinhas onde eu inicio o meu primeiro ponto alto da parte reta. Com essas marquinhas, vai facilitar bastante na contagem das próximas carreiras. Então, a partir daqui, sempre vou iniciar a parte arredondada da peça, ok? Olha, no espaço de duas correntes, como já tinha orientado vocês, vou construir no primeiro três pontos altos, sobre o ponto alto, um ponto alto, no segundo espaço, dois pontos altos, no ponto alto, um ponto alto, e no terceiro espacinho, três pontos altos. Completando aqui, um total de dez pontos altos, como fiz na outra ponta. sem fazer correntinha, viro a peça, na terceira corrente do primeiro ponto alto, faço um ponto baixíssimo, ok? Então, fiquei em cada ponta, com dez pontos altos, e oitenta e sete pontos altos de um lado, e oitenta e sete pontos altos do outro. subo três correntes, formando o primeiro ponto alto. Sigo construindo ponto alto, sobre ponto alto, até o último ponto alto, da parte reta, ok? Vou adiantar, e já volto pra fazer a parte arredondada com vocês. construído os oitenta e sete pontos altos, cheguei na parte arredondada, ok? Então, toda vez que você que é iniciante, chegar na marquinha, você sabe que vai começar a parte arredondada da peça. No primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No segundo, dois pontos altos. sobre o mesmo ponto alto. Nos próximos pontos altos, vou fazer dois pontos altos sobre o mesmo ponto alto. Vou dar uma adiantadinha, e já volto. Até aqui, vim fazendo dois pontos altos para cada ponto alto da carreira anterior. Cheguei aqui, ó, antes da marquinha, no último ponto alto. Neste ponto alto, faço apenas um ponto alto. Então, eu fiz um ponto alto no início, e um ponto alto no final. Nos demais pontos, todos dois pontos altos, sobre o mesmo ponto alto, ok? Fiquei com um total de dezoito pontos altos. Agora, vou seguir construindo, ponto alto sobre ponto alto. e quando chegar na outra ponta, vou repetir o padrão que fiz nessa ponta, ficando com dezoito pontos altos, ok? A cada volta trabalhada, procure ir alisando a sua peça, para ela já ir tomando a forma, né, do tapete, para não ficar toda... Vou adiantar e volto para finalizar a carreira com vocês. Estou chegando no finalzinho da carreira. No último ponto alto, faço um ponto alto. Na terceira corrente do primeiro ponto alto, um ponto baixíssimo. é importante que você que é iniciante, ao finalizar essa carreira, já coloque a marquinha na última carreira trabalhada, para você não se perder nas próximas voltas, ok? É mais aqui no início, tá, pessoal? Depois que nós fomos construindo as carreiras, não precisa estar mudando toda hora, não. vou construir três correntes, formando aqui o primeiro ponto alto. Mais uma correntinha para virar, ou seja, de separação entre um ponto alto e outro. Laço o fio, pulo um ponto alto no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um, um ponto alto. Sigo com esse padrão de um ponto alto, uma corrente, sempre pulando um na carreira anterior, até o último ponto alto. Certo? Quando você chegar aqui na marquinha, aí nós vamos começar a trabalhar de forma diferente. Vou adiantar e já volto. cheguei aqui no último ponto alto, fiquei com 43 espaços de uma correntinha. A partir daqui, vou trabalhar dessa forma. Faço uma corrente, pulo um ponto alto, no primeiro ponto alto do primeiro aumento, construo três pontos altos sobre esse mesmo ponto alto. Uma corrente, pulo dois, no próximo, três pontos altos. No mesmo ponto alto. uma corrente, pulo dois, três pontos altos. Sigo com esse padrão até completar seis bloquinhos de três pontos altos. pontos altos. Completado seis blocos e três pontos altos separados por uma corrente, sempre pulando dois na carreira anterior, cheguei aqui na parte reta da minha peça, olha, onde estou com a marquinha. Faço uma corrente, pulo um ponto alto, e no ponto alto que está a marquinha, faço um ponto alto. a partir daqui, sigo com uma corrente, pulo um, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um, um ponto alto, como fiz na outra lateral, ficando com um total de quarenta e três espaços de uma corrente, e quando chegar na outra ponta, vou repetir o padrão de bloquinhos de três pontos altos separados por uma corrente, sempre pulando dois na carreira anterior. Vou adiantar e já volto. Cheguei no final da carreira, antes da marquinha, faço uma corrente, pulo esse ponto alto, na terceira correntinha do primeiro ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Subo três correntes, formando aqui o primeiro ponto alto, mais uma correntinha para virar. No próximo ponto alto, um ponto alto. uma corrente, no próximo, um ponto alto. Sigo com esse padrão de uma corrente e ponto alto sobre ponto alto por toda a parte reta. Quando chegar aqui, volto fazendo com vocês. Cheguei aqui no último ponto alto da parte reta, faço uma corrente, no primeiro ponto alto do bloquinho, um ponto alto. No segundo, dois pontos altos sobre o mesmo ponto. No terceiro e último, um ponto alto. Uma corrente, pulo para o próximo bloco, no primeiro, um ponto alto. No segundo, dois pontos altos sobre o mesmo ponto, formando um aumento. E no último, um ponto alto. Trabalho com esse padrão em todos os bloquinhos de três pontos altos, ficando com o total de quatro pontos altos. dois pontos altos. Olha, pessoal, como eu já tinha feito do outro lado, na outra ponta, eu estou chegando aqui no final da carreira, ok? Então, no último bloquinho, fiz quatro pontos altos, uma corrente, venho na terceira corrente, finalizo com um ponto baixíssimo. Então, nas pontas, fiquei com seis blocos de quatro pontos altos, e permaneci com quarenta e três pontos altos de uma correntinha, contando de marquinha a marquinha, tá, pessoal? Porque aqui, antes dos blocos de pontos altos, eu tenho mais um espacinho de correntes, tá? Porque se eu for contar deste primeiro espacinho aqui ao lado do bloquinho, até o último espacinho, aí eu vou ficar com quarenta e cinco espaços, ok? Vou dar início à próxima volta, subindo três correntes, formando o primeiro ponto alto. No espaço de correntes, um ponto alto. Sobre o ponto alto, um ponto alto. No espaço, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. Sigo com esse padrão, até o último ponto alto da parte reta, ok? Quando chegar aqui na marquinha, então, você sabe que é o último ponto alto. Pra você que já tem prática, não é necessário fazer isso, mas você que é iniciante, a cada volta trabalhada, vai transferir na marquinha na última carreira que você construiu, ok? Vou adiantar e já volto. Cheguei aqui no último ponto alto. Então, do primeiro ponto alto até o último aqui, ó, na minha marquinha, eu fiquei com um total de oitenta e sete pontos altos. Faço uma corrente, pulo no primeiro ponto alto do braquinho de pontos altos, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro ponto alto, faço um aumento, sendo dois pontos altos sobre este mesmo ponto alto. E no último ponto alto, um ponto alto. uma corrente, novamente. No primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, construo dois pontos altos sobre o mesmo ponto alto. No quarto ponto alto, um ponto alto. Nesta volta, nos bloquinhos de pontos altos, vou ficar com um total de cinco pontos altos, ok? Os aumentos, eu estou fazendo aqui, ó, no segundo ponto alto do aumento da carreira anterior. Vou concluir toda a volta, lembrando que, quando chegar aqui, na próxima marquinha, inicio com ponto alto sobre ponto alto e um ponto alto nos espaços de correntes, como fiz na outra lateral. concluo toda a volta, repito o padrão que fiz na outra ponta, nesta ponta, finalizo aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, ok? Já subo três correntes, iniciando a próxima carreira. E vou construir mais uma carreira em pontos altos, certo? E quando chegar aqui, na próxima volta, vou ficar com um total de seis pontos altos. Eu vou adiantar, pessoal, porque não tem segredo, e a hora que eu concluir essa volta aí, a próxima, eu volto passando pra vocês a contagem certinha dos pontos, onde eu fiz os aumentos, ok? Seguindo orientações que passei pra vocês, eu já concluí a segunda volta em pontos altos. Então, na primeira e na segunda volta, na parte reta, eu fiquei com 87 pontos altos. Na primeira volta, eu construí ponto alto sobre ponto alto, e no espaço de corrente, um ponto alto. na segunda volta, pontos altos sobre pontos altos. Na parte arredondada, na primeira volta, fiquei com broquinhos de cinco pontos altos, sendo que fiz o aumento no terceiro ponto alto da carreira anterior. Nesta última volta, eu fiquei com um total de seis pontos altos nos blocos de pontos altos, e fiz o aumento no terceiro ponto alto, da carreira anterior. Ok? Cheguei no final, fiz uma corrente, vou finalizar na terceira corrente do ponto alto com ponto baixíssimo. Cortar e arrematar o fio, porque agora vou trabalhar com o barbante cru. Você pode arrematar aí da forma que você está acostumado, tá, pessoal? já amarrei o fio. Você pode, como eu já disse, amarrar com um ou dois nozinhos, ou iniciar da forma que você está acostumado. Amarrado o fio, dou uma laçada inicial aqui, ó. Faço um ponto baixo e uma corrente formando o primeiro ponto alto. mais uma corrente para virar. Laço o fio, pulo um, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um, um ponto alto. Uma corrente, pulo um, no próximo, um ponto alto. sigo com esse padrão, um ponto alto, uma corrente, sempre pulando um na carreira anterior, até o último ponto alto da parte reta, ok? Quando chegar aqui na marquinha, nós vamos construir no primeiro e no segundo e no terceiro ponto alto, ponto alto sobre ponto alto. O aumento nessa carreira, eu vou fazer no quarto ponto alto dos bloquinhos de pontos altos, ok? Vou adiantar, quando estiver chegando no finalzinho, volto fazendo com vocês. Seguindo orientações que passei para vocês, estou chegando no final da carreira. Vou fazer o último bloco com vocês. Fiz aqui, três, seis, sete pontos altos, uma corrente, pulo no primeiro, um ponto alto, segundo, um ponto alto, terceiro, um ponto alto. no quarto ponto alto, faço dois pontos altos sobre o mesmo ponto alto, formando um aumento. No quinto, um ponto alto, no sexto, um ponto alto, ficando com um bloco de sete pontos altos. uma corrente, na terceira corrente do primeiro ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Se você iniciou como eu iniciei, você vai fazer o ponto baixíssimo na primeira correntinha após o ponto baixo, ok? Olha, pessoal, não tem segredo, vou mostrar pra você como fica bem assentadinho, ó, não está embabado e nem repuxando para cima, ok? A parte reta também, fiquei com um total de 43 espaços de uma corrente, contando do primeiro espaço da parte reta. como já orientei vocês, se você for contar do primeiro espacinho aqui após o último bloco de pontos altos ao primeiro bloquinho da outra parte arredondada, você vai ter um total de 45 espaços de uma corrente, ok? Agora, vou fazer uma repetição desta carreira. Então, suba aqui três correntes formando o meu primeiro ponto alto. Mais uma correntinha para virar. Sobre o próximo ponto alto, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Vou trabalhar com esse padrão de ponto alto sobre ponto alto separados por uma corrente por toda a parte reta. arredondada. Quando chegar na parte arredondada, vou fazer o aumento no quarto ponto alto, ok? Então, sobre o primeiro, segundo, terceiro, ponto alto sobre ponto alto, no quarto, dois pontos altos sobre o mesmo ponto alto e ponto alto sobre ponto alto nos próximos pontos. Ficando com um total de oito pontos altos em cada bloquinho de pontos altos da parte arredondada. Seguindo orientações que passei para vocês, cheguei no final da carreira. Faço uma corrente, a terceira correntinha do primeiro ponto alto, finalizo com um ponto baixíssimo. Vou cortar e arrematar o fio, porque vou voltar a trabalhar com o barbante lilás. cortei e já amarrei o barbante lilás para ganharmos tempo. Dou uma laçada, introduzo a agulha, faço um ponto baixo, mais uma corrente formando o primeiro ponto alto. Laço o fio no espaço de correntes, um ponto alto. Você pode aproveitar para já ir prendendo a sobra do fio. nas carreiras que formos fazendo pontos altos, dá para fazer assim, tá, pessoal? Mas, que for o ponto tela, um ponto alto, uma correntinha, daí já não dá, senão fica aparecendo, ok? Sobre o ponto alto, um ponto alto, no espaço, um ponto alto, e sigo com esse padrão. Um ponto alto, sobre o ponto alto, um ponto alto nos espaços de corrente até o último ponto alto da parte reta. Vou adiantar, quando chegar no último ponto, volto fazendo com vocês. Cheguei no último ponto alto da parte reta, no espaço de correntes, faço um ponto alto. No primeiro bloco de pontos altos, vou fazer ponto alto sobre ponto alto, sem nenhum aumento. No espaço de correntes, um ponto alto. No segundo bloco de pontos altos, faço ponto alto sobre ponto alto, e no quinto ponto alto, faço um aumento. Eu vou ter que ficar na parte arredondada agora, com um total de cinquenta e oito pontos altos. Estou no quinto ponto alto, fiz um aumento. Aí, você vai trabalhando os pontos altos, pessoal, nos bloquinhos, da forma que você preferir. Colocar os aumentos no segundo e no terceiro, no quarto e no quinto não, até completar um total de cinquenta e oito pontos, tá? Fazendo sempre um ponto alto nos espaços de corrente, até o último bloco. No meu caso, eu fiz ponto alto sobre ponto alto no primeiro, um aumento no segundo, no terceiro, eu vou fazer só ponto alto sobre ponto alto, no quarto e no quinto, eu vou fazer um aumento e no último bloco de pontos altos, apenas pontos altos sobre pontos altos. Vou adiantar e já volto. Concluído o sexto bloco, já fiz um ponto alto aqui no espaço de correntes para completar a contagem de cinquenta e oito pontos altos, que é do primeiro ponto alto aqui do espaço de correntes ao último pontinho aqui no espaço de correntes, ok? A partir daqui, sigo a contagem, ó, observe que já está na minha marquinha da parte reta, vou ter que construir 87 pontos altos, então, inicio aqui, neste ponto alto sobre ponto alto a contagem, tá? e sigo construindo ponto alto sobre ponto alto e um ponto alto para cada corrente. Quando chegar na outra parte arredondada, vou repetir o padrão que fiz nesta ponta e finalizar no primeiro ponto alto na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, ok? vou adiantar e volto para finalizarmos a carreira juntos. Seguindo orientações que passei para vocês, cheguei no final da carreira, faço aqui o último ponto alto no espaço de uma corrente, completando o total de 58 pontos altos. Na terceira correntinha do primeiro ponto alto, um ponto baixíssimo. subo três correntes formando já o primeiro ponto alto. Construo mais seis pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. Com as três correntinhas que subi, vou ficar com um total de sete pontos altos. Faço uma corrente, pulo um na carreira anterior, no próximo, um ponto alto. Novamente, construo mais seis pontos altos, formando mais um bloco de sete pontos altos. altos. Vou trabalhar com esse padrão de sete pontos altos, uma corrente de separação, sempre pulando um na carreira anterior por toda a parte reta. Vou adiantar e já volto. cheguei no finalzinho da parte reta, até aqui, estou com um total de onze blocos de sete pontos altos separados por uma corrente. Faço uma corrente, vou iniciar a parte arredondada. Observe que aqui está a minha marquinha do último ponto alto. Neste primeiro ponto alto aqui do espaço de correntes e eu não faço ponto alto. Pulo este ponto alto no primeiro ponto alto do primeiro bloco começa a contagem dos blocos de sete pontos altos. Ok? Então, fiz seis, sete, faço uma corrente sem pular ponto no próximo já começo o próximo bloco de sete pontos altos. Ok? Se você está seguindo a receita junto comigo desde o início a contagem dos pontos aí para você vai dar certinho igual deu aqui para mim na parte reta e na parte arredondada do trabalho. Certo? Então, sigo agora construindo blocos de sete pontos altos separados por uma corrente sem pular ponto na carreira anterior até o último bloco. Quando chegar aqui no último ponto alto antes de iniciar a parte reta faço uma corrente de separação e depois inicio a contagem dos blocos da parte reta como fiz na outra lateral ok? Vou adiantar e volto no finalzinho da carreira para finalizar com vocês cheguei no final da carreira construí o último bloco de sete pontos altos faço uma corrente na terceira corrente do primeiro ponto alto finalizo com um ponto baixíssimo só para recordar na parte reta em cada lateral fiquei com 11 blocos de sete pontos altos separados por uma corrente sempre pulando um na carreira anterior entre um bloco e outro na parte arredondada da peça eu construí oito bloquinhos de sete pontos altos separados por uma corrente e não pulei nenhum ponto alto na carreira anterior ok se você está seguindo certinho aí a receita a contagem também dos blocos vai dar certinho aí pra você caminho com ponto baixíssimo no próximo ponto alto onde finalizei introduz a agulha no mesmo lugarzinho laço fio faço um ponto baixo e uma corrente formando aqui um ponto alto ou se você preferir também você pode fazer desta forma introduz agulha um ponto baixíssimo subo uma duas correntes formando aqui um ponto alto ou três correntes se você quiser um ponto mais alongado no próximo um ponto alto vou construir aqui um bloco de cinco pontos altos uma corrente no espaço de correntes um ponto alto uma corrente pulo o primeiro ponto no segundo um ponto alto sigo construindo ponto alto sobre ponto alto formando meu segundo bloco de cinco pontos altos vou trabalhar com esse padrão por toda a volta da carreira inclusive na parte arredondada da peça sem nenhuma correntinha de aumento na parte arredondada tá pessoal então vou ficar aqui com onze bloquinhos de cinco pontos altos na parte reta e na parte arredondada com oito bloquinhos de cinco pontos altos trabalhando nos espaços de corrente da mesma forma que eu vou fazer na parte reta uma corrente um ponto alto no espaço uma corrente pulo primeiro no próximo já inicio o bloco de cinco pontos altos seguindo as orientações que passei para você cheguei no final da carreira no último bloco fiz cinco pontos altos uma corrente no espaço de correntes um ponto alto uma corrente na terceira correntinha do primeiro ponto alto um ponto baixíssimo caminho com ponto baixíssimo próximo ponto alto subo três correntes faço um ponto alto eu vou fazer só duas correntinhas tá pessoal mas se você quiser pode fazer três ou iniciar da forma que você já está acostumado aí nos próximos dois pontos altos um ponto alto para cada ponto alto fiquei com um bloco de três pontos altos uma corrente por este ponto alto o espaço de correntinhas no próximo ponto alto construo três pontos altos sobre este mesmo ponto alto uma corrente por o primeiro no segundo no terceiro e no quarto ponto alto um ponto alto formando aqui um bloco de três pontos altos uma corrente pulo para o ponto alto três pontos altos sobre o mesmo ponto alto vou seguir com esse padrão por toda a parte reta um bloco de três pontos altos nos blocos de cinco pontos altos e três pontos altos sobre o mesmo ponto alto no ponto alto da carreira anterior na parte arredondada pessoal para você que é iniciante mude a marquinha aqui ó na última carreira trabalhada pra ficar mais fácil pra você fazer esta carreira e a próxima ok então vou mudar aqui ó no último ponto alto da parte reta até aqui eu vou seguir com bloquinhos e três pontos altos separados por uma corrente a partir daqui pessoal eu vou iniciar fazendo duas correntes de separação segui com padrão que orientei vocês construindo blocos de três pontos altos e três pontos altos sobre o mesmo ponto alto então fiz aqui duas correntes pulo o primeiro ponto alto faço um ponto alto nos dois próximos pontos ponto alto sobre ponto alto formando um bloco de três pontos altos agora pessoal antes de finalizar eu faço apenas uma corrente de separação venho no ponto alto faço três pontos altos sobre este mesmo ponto alto uma corrente e no primeiro ponto alto na terceira corrente finalizo com um ponto baixíssimo deixa eu mostrar para você como ficou a parte reta arredondada eu fiz com apenas uma correntinha de separação entre um bloco e outro tá na parte arredondada até a marquinha eu fiz apenas uma correntinha de separação a partir deste bloco de três pontos altos segui fazendo por toda a parte arredondada duas correntinhas antes e duas correntinhas depois de cada bloco de três pontos altos inicio a próxima volta no próximo ponto alto com ponto baixíssimo ok introduzo novamente a agulha nesse mesmo espacinho faço um ponto baixo uma corrente no primeiro ponto alto do bloquinho de três pontos altos faço um ponto alto três correntes volto pego as duas linhas laço o fio um ponto baixo formando o picô no mesmo ponto um ponto alto alto três correntes pego as duas linhas laço o fio um ponto baixo no segundo ponto um ponto alto três correntes pego as duas linhas um ponto baixo laço o fio no terceiro ponto alto um ponto alto três correntes pego as duas linhas um ponto baixo volto no mesmo ponto um ponto alto uma corrente pulo o primeiro no segundo um ponto baixo ficou assim um leque com cinco pontos altos e quatro pontos picô vou trabalhar com esse padrão por toda a parte reta deixando uma correntinha antes do ponto baixo e uma corrente depois do ponto baixo ok aí inicio novamente no próximo bloco com três pontos altos um picô ok quando chegar na parte arredondada da peça pessoal onde eu iniciei aqui ó com duas correntes de separação ou de espaço como você preferir falar eu vou permanecer com duas correntes tá eu vou adiantar quando eu estiver finalizando eu volto fazendo o último leque da parte arredondada com vocês seguindo orientações que passei pra vocês estou chegando no final da carreira trabalhei nos leques com cinco pontos altos e quatro picô então no primeiro ponto alto fiz dois no segundo apenas um e no terceiro ponto alto dois pontos altos uma corrente vou finalizar no primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo corto e arremato o fio olha pessoal nesta volta tudo vai depender da extensão do ponto de cada um ok se você tiver o ponto bem alargado não será necessário fazer duas correntes de separação aqui na parte arredondada você pode trabalhar com apenas uma correntinha se você tiver o ponto bem apertadinho faça duas correntes para não ficar faltando ponto tá e na parte reta se você tiver o ponto bem alargado bem soltinho não é necessário fazer uma corrente de separação antes e nem depois do ponto baixo você pode já fazer um ponto alto e já construir um ponto baixo no segundo ponto alto e depois já pegar aqui no próximo leque o primeiro ponto alto certo ficou assim olha para você ver a parte arredondada bem proporcional você também tem a opção de ir distribuindo uma corrente depois você não faz correntinha na parte arredondada você pode fazer um espaço de uma corrente um espaço de duas conforme seu trabalho vai pedindo tá pessoal o importante é que a sua peça não fique embabada né sobrando pontos e nem fique virando para cima faltando pontos tá ela tem que ficar assim ó bem assentadinha que você faça o teu trabalho e você veja um resultado favorável ok espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo não esqueça de compartilhar com as suas amigas se você teve um bom aproveitamento deste vídeo aula e até o próximo vídeo aula tchau